Negra tristeza, meu semblante em cova, ó noiva amada, lírio meu fanado. Por que não vamos, na mudez da cova, em sírios, celebrar nosso noivado? Nos sete palmos desse leito amado, ao frio bom de uma volúpia nova, há de embalar o nosso amor gelado, o coveiro a cantar magoada trova. E os nossos corpos gélidos, inermes, em demorados e famintos beijos, serão depois roídos pelos vermes. E do leito final que nos encerra, em plantas brotarão nossos desejos, e o nosso amor em flores sobre a terra.